Salve, salve rapaziada, Maikoraga aqui, começando o outro videozão e sejam todos muito bem-vindos. Galera, como vocês sabem, dia de domingo é dia do nosso quadro Moto dos Escritos. Estamos na nossa 57ª edição, não sei nem falar rapaziada, acho que é 57ª edição, parça. Você está doido? Muita, muita, muita motinha top. Rapaziada, já quero falar para vocês aqui, mano, que infelizmente o quadro vai terminar, tá? Nosso quadro vai até o quadro número 60, rapaziada. Chegou no 60, vou encerrar, demorou? Vou estar pensando outras coisas para a gente estar colocando no canal no dia de domingo, tá? Mas é isso, rapa. Até o quadro 60 dá para quem não participou ainda participar, tá? Quer participar com nós? Manda foto da sua moto no WhatsApp que está na descrição do vídeo, que com certeza ou no 58 ou no 59 vai sair, tá? Bom, tem o 57 que é esse de hoje, 58, 59 e 60. Vai ter mais três quadros ainda, dá tempo para você mandar sua motinha, demorou? Só mandar no WhatsApp que está na descrição do vídeo que com certeza vai sair. Parça, você que ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Vem, clica no botãozinho inscrever-se, ativa o sininho de notificação e vem com nós fazer parte da família. Já peço humildemente também para vocês deixarem aquele likezão chagoso aqui no começo do vídeo para estar fortalecendo o canal. E família, lá no Instagram, conteúdo fomega 24 horas por dia a todo momento. Primeiro link da descrição está na tela, só encosta, rapaziada. As fotinhas mais chaves, se tornar mais da hora, é lá no Instagram. Então, partiu ver as motinhas de vocês, bora reagir, tamo junto! Diretamente daqui de Cabo Frio, Rio de Janeiro, 150 mix, ano 2012. Tá aí, ó, você deve me dar 150, mas eu vou apresentar ela que nem você. 150 que fala, né? Com o retrô de F, daquele naipe, você tá ligado, né, rapaz? Tá ligado que eu sigo o canal. Tá aí, ó, tô querendo fazer uns projetos nela, botar uma gaiola traseira, roda de liga. Já tá com vela de iridium para melhorar na combustão. Top, meu parça! Tô querendo pôr aquele freio a disco esportivo, cara, para ficar top também. Pode crer, mano. Tá com escape original, quero botar o original da 160, só para dar um charme também, porque escape esportivo aqui na cidade tá implicando muito, cara. Então, vai ter que ser isso aí mesmo. Tá ficando moial pra escape a lenda. Eu tô com esses projetos pra fazer, quando eu fazer eu vou mandar pra você, hein. Demorou? Tô aqui, ó, meu nome é Rubens. Tô aqui de Cabo Frio. Rio de Janeiro. Tamo aí, mano. Você é minha inspiração pra mexer na moto. Sem palavras, meu parça. Porque se a gente não cuidar da nossa 150, como que a gente vai cuidar da nossa 600 quando tiver? Isso aí, parça. Falou tudo, mano. Falou tudo. A gente tem que cuidar do que é nosso. É isso. Sempre tem que cuidar do que é nosso. É isso. E é isso aí, cara. Tô aqui no salve. Valeu. Abraço. Sucesso aí pra você, hein. Nossa, rapaziada, se liga no twistão, mano. Cê está doido, parça. 150 que fala, né, papi? Vermelhinha, zera. Mais uma 150 agora preta, sem retrô, daquele jeitão que nós curte, ó. Escapamentão, chama, viu? Nossa senhora. Olha essa 150, mano. Dory, roda de liga, guidão baixinho. Cê está doido. Tudeizinha, daquele jeitão. Olha o escapamentão. Sem retrô, chama. Tá ligado. Popzinha, mais uma KSzinha. Aquele salve, meu parça. KSzinha azul. 2001, né, papi? Ou é 2002? 2001, né? Ó, 2002, verdinha. Top, se liga na montadinha, rapaziada. Cê está doido. Nossa, mano. Ó esse 160 que zera, rapa. Chama na dupla, parça. 150 vermelho, top. Sem retrô, né, mano? Fãzinha, 125 de competition. Tá ligado. Mais um 150. Escapamentão, churrasqueirinha. Sem retrô. Ó a dupla. KSzinha e fã. Fãzinha, mais uma outra de trilha, né, parça? Aquela 99. Fãzinha. Sem retrô, papi. Cê está doido. Nossa, se liga nessa 99, rapaziada. Cês é louco, mano. Zero, meu parça. Motinha está um nojo. Olha a dupla, rapa. Olha a dupla de 99. 6 é do... Zera, meu parça. Só salvinho, mano. Motinha está linda. Mais uma 99. Churrasqueirinha. Pá, usarinho branco. Top, meu parça. Sem retrô, né, papi? KSzinha, daquele jeitão. Guidãozinho diferenciado. Sem retrô. 150ão vermelha. Retro de F8. Broizão, né, papi? Chama. Vizinha sem cilindrada. Banquinho vermelho. Se liga na YBR, rapa. Sem retrô diferenciada, mano. YBR é difícil de ver, né, parça? Fãzinha, 125. Top, sem retrô. Painel de 150. Chá! E a montadinha? Cê é doido. Ó, se liga na vizinha rebaixada, rapaziada. Diferenciada, papi. Fãzona, 125. Mais uma 99, daquele jeitão. Com os ferros de proteção. Farol de milha. Olha que fãzinha zera, rapaziada. KSzinha, top, meu parça. Com os ferrão também, de proteção. Mais uma KSzinha, azulzinha. Chama na fã, 125i. Olha o 150ão, rapa, de traseira. Já! KSzinha, 2003, né, parça? Verdinha, zera, motinha, meu mano. Top. Olha essa fãzinha, rapa. Cê está doido. Fãzinha e 150 que fala, né? Ó, fãzinha diferenciada nos cromos, rapa. Cê está doido. Guidão baixinho, retrô pra dentro. Diferenciada. Broizão, né, parça? Chama! Ó que KSzinha bonita. Retro de F8, alça esportiva. Mais uma fãzinha também, daquele jeitão. KSzinha zera, de competition. Retro de F8. KSzinha, popzinha, chama. Aí, bonita pop, meu parça. Só salvinho. KSzinha, verdinha, 2002. Mais uma dela. Palinho lá no fundo. Chama na fãzinha, 125. Chama! Fãzinha, né, parça? Fãzinha, diferenciada, mano. Eu vi o Zarão, fiquei meio em choque. Mais uma fãzinha. Não é a mesma, né, parça? KS Zona. KS não, né, parça? É KS. Freia disco, pá. Do trampo, né, parça? Daquele jeitão. Trampo e lazer, né, mano? Ó. Se liga na montadinha. É montadinha ou é start, parça? Chave, mano. Zarão. Ó. Chama no trio. Cê tá doido. A rapaziada na trilha. Aquele salve pra rapaziada. 2002 diferenciada, mano. 150, né, papi? Chama. Ó. Sem placa, fio. Cê tá doido? Nossa, olha que factor zero, rapaziada. Pelo do cabelo. Nossa, olha esses 150 de chavado. Top a motinha, meu parça. Você tá doido? Que nojo. Fanzona 125 também. Rodinha de liga. Top, meu mano. 150. Então... Olha essa KS Zinha aqui. Zero. Igualzinha a minha, mano. Só que tá mais zero, lógico, né? Aquela 2002 corzinha diferenciada. 99 sem retro que eu vou lá pra vocês. Fica um nojo. 2003, né, parça? Bonita a moto, mano. Usar em branco. 150 do nosso parça do Rio. Aquele salve, meu parça. Ó. Chama na duplinha. Esporte, né, mano? Uma esporte e uma fãzinha. Chama. Fanzona 125 sem retrô. KS Zinha. Alcinha esportiva. Nossa, essa 99. Você tá doido? Top a motinha, meu parça. Eu tive um igualzinha, mano. Fanzona 125 de Fortunera. Alça esportiva. Chama. Capinha de banco diferenciada. Canal no YouTube. Clássio Vlogs e Clássio Oficial. Aquele salve, rapaziada. Ó a 99, azulzinha. Chama. Ó a fãzinha. KS Zona Monstra, mano. Olha. Roda de liga. Freia disco. Top, meu parça. Só salvinho. Nossa, olha que foto desse parça, mano. Aquele salve. Eduardo LM no YouTube. Da 99 Branca. Chama. E essa dupla, parça? Falcon e XRE. Chama, filho. Mobi, né? Mais uma 99. Farolzinho redondo. Fanzinha. Fã 125, parça. Não deu pra ver direito, meu parça. 150. É uma mobizinha, mano. Não dá pra ver, parça. De verdade, mano. Ó a fãzinha. Ibis. Nossa, se liga nesse bonde, parça. Você tá doido. Ó o trio. Chama. As motinhas diferenciadas. Fanzinha 125. Não, 150, parça. Me perdoa, mano. Ó a 2003, que zera. Ó o twistão, mano. Chama no twistão. Top, rapaziada. Se liga, mano. Zero twistão, hein, parça. Ó. Motinha de trilha, né, papi? 150. 150, então. Top é 150, hein, parça. Motinha tá um nojo. Ó a fãzona 125. Vidãozinho baixinho. Aquela 99. Bonita foto, pá. Bisona, banquinho caramelo, retrovisorzinho pra dentro. Olha a foto desse, parça. CK2. Olha, 99. Sem retrô, usarinho branco. Xaviou. Fanzona, descapamentão, alça esportiva. YBRzinha, né, papi? Essas YBRzinha tá difícil, né, mano? Top. Top é 150, então, de fortuneira. Suzuki S, parça. Chama. Fanzona 125i. Xaviou. Sem retrô. Cê tá doido? Olha a churrasqueirona. E o 150, cê tá doido? 99, diferenciada, sem retrô. Farolzinho redondo. Fanzinha. 150, né, papi? Vermelhinha. Ó. Chama na fan 125, parça. Pelo painel digital, mano. Cê tá doido? Ó. Cê tá doido. Top, hein, parça. Painel do que que é, mano? Ó. KSzinha, 125 pratinha. Mais uma factorzinha na área. A rapaziada que fala que nós não posso ir amarra. Tá aí. Aquele salve, meu parça. Ó. Se liga nessa KS, mano. Toda equipada, diferenciada. 150, cê tá doido? Azul, bonita moto, parça. Cê é louco, mano. KSzona do meu mano. Aquele salve, meu parça. Nossa, ó. Essa KS, mano. Os pneuzinho fininho, né, parça? KSzona também. 2.3 verdinha, chaveando. KS não, acho que é completa. Ó. Caramba, parça. Que nave, mano. Cê é doido. Se liga na bike do parça. E o 150, chama. Aquele salve, meu parça. 99, retrovisorzinho pra dentro. Chama na fotinha. É nóis, meu parça. 150, né, papo? Ó que... Mano. KSzinha zero, parça. Cê é doido. Verdinha. KSzinha 2003, retrô de F8. Mais uma 2003 verdinha, sem retrô. Chama. Olha a dupla. Dupla de KS. Cê é dupla. Olha essa azulzinha aqui, moto bonita, rapa. Nossa, mano. Se liga nessa fã montadinha. É montadinha não, né? É fã 125i, né, parça? Ó, KSzinha pratinha. Agora uma vermelhinha, sem retrô. Olha isso, mano. Vermelhinha, sem retrô. Xaviou, parça. Mais um twistão. Cê é louco, meu parça. Aquele salve. Mais uma fanzona, né, parça? 125. Fãzinha, retrovisorzinho pra dentro. Daquele jeitão que nóis curte. Chama. 150ão. Acho rasqueirona da 150, rapa. Fanzona 125. Painel de 150. 105. Ué, 125. Achei que era uma 150, parça. Fãzona vermelha e preta, sem retrô. Xaviando. Mais uma fanzinha vermelha e preta também. Das 2009 agora. KSzona pratinha. Falqueira. E mais uma... É uma Tornado, parça? Não deu pra ver. Popzona. Chave a pop, hein, parça? Ó. Chama na KS, papo. Prata. Bonita moto, mano. Diferenciada, sem retrô. Churrasqueira. Mais uma popzinha estralando. Usar em branco. Ó. De chavada. Cê tá doido. Popzinha de chavada. 99, né, parça? Retrovisorzinho pra dentro. Cê tá ligado, mano. Olha aí. E é de F800, parça? XLR, parça. Aí é relíquia, hein, mano? Raridade, papo. Cê é doido? Aquele savassa, mano. Se liga nessa 99 vermelha do Banco Caramelo. Fanzona 125, chaviano. Mais uma. A mesma, né? Fan 125 vermelha. 150, sem retrô, daquele jeitão. Os ferrão, pá. Diferenciada, meu mano. 2003 verdinha, sem retrô. Os manetinhos pra cima. Fanzona 125, preta, né, mano? Alça esportiva. Aquela 99. Chama. Olha aí a dupla. Uma KS e uma XLR também. Ah, só essa 99 de Fortuneira Cromado. Chama. Nossa, e essa fãzinha aqui? Fãzinha zero, meu parça. Chama na motinha de trilha do parça. 244 grau. 99, mano. Escapamentão. Mais uma Factorzona. Chama. Aquele salve pra rapaziada das Factor, mano. Top é motinha, papo. Ó, fanzona 125, que zera, rapa. Ó o antes e depois. Cê tá doido? Um talento faz toda a diferença. Parabéns, meu parça. Ó, chama na dupla. KS e Pop. Mais uma KS Zona Prata 2001. Ó o 150, então, parça. Vermelha, bonita. Tornadão. Chave, mano. Faz tempo que eu não vejo uma Tornado. Se liga na Start, parça. Escapamentão lá na seta. KS Zinha, retrovisorzinho pra dentro. Olha a 150, família. Aí eu choro, parça. Aí eu choro. Zera a moto, mano. Aquele salve. Mais uma Fanzona. Olha que moto linda, parça. Tá zera, mano. KS Zinha. Se eu não me engano, esse parça é da Argentina ou do Uruguai, mano. Que ele mandou. Tem mais um vídeo da motinha dele. Chama na estradeira, rapa. A braba. Que ele salve, meu parça. Tamo junto. Tive uma Estrada também, mano. Ó, 2003. Bacalhauzinho. Sem retrô. Ó, a Bizona rebaixada, rapaziada. Se liga, mano. É Bizona ou não, parça? Escrito winner ali, pá. Confesso que agora eu não sei. Agora eu fiquei em choque, mano. Deixa nos comentários pra nós aí, parça. Você é Bizona ou não? Rebaixada, mano. Você tá doido. Os caras falam pra mim rebaixar minha moto, mano. Mas na moto não dá, parça. O carro eu ando rebaixado de boa, tá ligado, mano? Suave. Mas na moto, né? Na moto eu curto mais estilo originalzinha mesmo. Mas se você curte, mano. É isso aí, mar. Parça. Tem que fazer o que você curte, tá ligado, mano? Não interessa. Ah, mas pulando eu não gosto. Não tem problema. O importante é você gostar, mano. E é isso, parça. Isso é o segredo, tá ligado? Diferenciada, mano. Mas deixa nos comentários pra nós. Se é Biz, o que que é, mano? Eu achei que era uma Bizinha, parça. Eu acho que é uma Bizinha. Mas parece que o motor tá diferente do motor Honda, tá ligado? 2001 verdinha completa, rapaziada. Chama. Partida elétrica, bacalhau, freio a disco. Olha o ledzão. Você tá doido. Tá acabando a bateria da câmera. Top. Roda de liga, chama. Retrovisorzinho tá como? Rapaziada do céu. Vocês são chave demais, mano. Você é doido. Ó. 160 conquista do meu parça, mano. Parabéns, cara. Parabéns. Deus abençoe, parça. Deus abençoe que você conquiste muito mais, tá ligado? Top, mano. Você é enjoado. Você foi lá e escolheu a 160 mais braba que tinha, tá ligado? Essa azul não tem, parça. É a mais chave, mano. 150 tão no alerta. Chave. Não acaba a bateria não, cara. Por favor. Fanzona, 125. Zerou a moto, parça. Zerou o game, tá ligado? Mais uma Fanzona, 125. Breta e azul, roda de liga. Chama na montadinha. É fã de 125i, parça? Confesso pra você que eu não sei, mano. Fiquei em dúvida agora, tá ligado? Motor é de 150, né? Parecido com o de 150. Se você puder deixar nos comentários aí, mano. Mas tá chave, parça. Tá roubando a cena. KS Zona. Ah, KS que eu achei que era 150. Tá carrabeta de 150, parça. Por isso, mano. De competition, uns ferrão, pá. Tudo equipado. Chama. Churrasqueirão, chaviano. Pisca de 160. Mano, parça tá enjoado. Ó o farol. Chama. Mano, projetor. Beleza, meu parça? Fanzeira, né, papi? Ó os pisquinha cristal. Arinho do farol cromado. Retrovisorzinho pra dentro. Tô pensando em lançar esse retrovisorzinho da minha também, mano. Porque eu não gosto de usar, tá ligado? Ó a 99 branca. Brancão. Vermelho. Brancão é a XLR. Bora, cê tá doido. Aqui no último... Lucas Brito. Aquele salve, papi. Lucas Brito na área. Ó o ledzão estralando. Olha que ficou bom. O kit da... Farol de milho. Da broche todo. Xaviou, papi. Relaçãozinha zero. Relaçãozinha zero. Certinho. Chama. Faltou aquele cortão de giro pra nóis, né? Certinho. Não corta, né, mano? Não corta, né, mano? É XLR. XLR eu acho que não corta a giro. Graças a todos. Nós, meu parço. Tamo junto. É, pessoal. Meu milha. Gostaram? Top. Top milha, parça. Diferenciada a motinha, meu mano. Ó a KS zona. Pratinha. É, senão é completa, parça. Perdão. Ó. Chama nos farol de milha. Ó a fanzinha vermelha, parça. Que zera. Rápido. Você tá do... Top, meu mano. Doi em três. Sim. Sim. Sem o duplo ali do ar. Só o braço. Chama. Chega com cospe e gasolina pra fora. 150. Dormindo na lentinha, né, parça? Ó. Retro de F8. Chama. Os pisquinha cristal também. Farolzão de... Nossa, parça do céu. Parece um farol de carro, mano. Você tá doido? Ó. Esse tipo de aceleração que eu curto, tá ligado, rapaziada? O bagulho sobe e o giro. Ó. KSzinha do meu parça. Aquele salve, minha irmã. Motinha tá o creme. Ó. Fanzona 125. Parça dando aquele talento na motinha. De competition. Aí, a KSzinha do meu parça. Mano, não me perdoa se é da Argentina ou do Uruguai, parça. Que você falou. Eu esqueci, mano. É muita moto, tá ligado? Mais um abraço, parça. Argentina, Uruguai. Rapaziada da Colômbia também tá fortalecendo o canal. Rapaziada. Mas tá ficando enjoado, hein, mano. Já tá chegando na Argentina, no Uruguai, na Colômbia. No Paraguai, mano do céu. De Lombrina para o mundo. Chama na 150 do meu parça. O Anderson de Maringá. Mano, aquele salve. Ó os cachorros. É louco. Ó o garção, portão. Despeitado. Corta muito. Ó, agora. Tomou. Vamos lá, vai baixar o volume. Dois do céu, rapaziada. É doido, rapaziada. É chave. Valeu. Rapaziada. Chega, sai fogo, parça. Que caramba. Não vai a uma. Mais um. Sai do fogo. Não escape, parça. Aquele salve, não faz cara. Tem com o jogo, não vai. Tem palavra satisfação. É ótimo. É um estampamento, parça. Não tem a ver o poderinho. Rapaziada, como vocês viram aí, só motinha pelo, uma mais linda que a outra Cada quadro, cada edição, cada domingo vocês vêm surpreendendo umas fotinhas mais chave que a outra Sem palavra, rapaziada, tamo junto demais E galera, me perdoem pela imagem, tá? Eu não tô com a minha câmera que eu sempre uso, que é a Canon Tô tendo que gravar com a minha GoPro E a GoPro, infelizmente, com pouca luz, a imagem não fica tão boa, tá? Então vocês me perdoem por isso, mas fazer o que? É o que nós temos pra hoje, bora desenrolar o vídeozão E bora mandar aquele saldo que você está ligado que todo vídeo tem Primeiro saldo vai pro meu parça Rinaldo de Cruz, no Espírito Santo Tamo junto, men, satisfação total Rime lá de Giral, Alagoa, só salvinho, meu parça, é nóis Meu parça Edgard, Cândido de Abreu, só salvinho, mano, tamo junto Salvão pra toda a galera da equipe RN016 de Rio Grande do Norte, tamo junto, rapaziada Salvão pro meu parça Neto do Grau, Dudu e César, lá de Monte Santo Aquele salve, rapaziada, tamo junto André de Serra Branca, só salvinho, meu parça, é nóis Meu xará Maicon de São Simão, aquele salve, meu parça, tamo junto Meu mano Rafael, só salvinho, tamo junto, men, satisfação Bruno de Lagoa da Canoa, aquele salvinho, papo, é nóis Salvão pra toda a galera de Grajaú do Maranhão, rapaziada, satisfação total, tamo junto Salvão pra toda a galera de São José dos Campos, é nóis, rapaziada, satisfação Salvão pro meus parça Eduardo Vicente, João da YBR e Eduardo da 97, rapaziada Agradecido, tamo junto Mateus de Paranaguá, só salvinho, meu parça, satisfação total, men Meu parça Ricardo de Alagoa, só salvinho, papo, tamo junto Mais um xará Maicon de Teixeira de Freita, só salvinho, papo, tamo junto Lucas da Bahia, aquele salve, meu parça, tamo junto Carlos Henrique da Bahia também, aquele salvinho, papo, tamo junto Arthur César de Gravata, aquele salve, meu parça, tamo junto, men, satisfação Salvão pro meu parça Josimário, tamo junto, men Salvão pra toda a gurizada do Motor Forte de São José, lá no Rio Grande do Sul, tamo junto, rapaziada, é nóis Cadu021, aquele salve, tamo junto, men Salvão pra toda a galera de Assis-Chateaubriand, aquele salve, rapaziada, é nóis Mateus Nascimento do Rio de Janeiro, só salvinho, meu parça, tamo junto Júnior de Nova Olinda, Ceará, só salvinho, meu parça, é nóis, men Israel de Coreal no Ceará, só salvinho, meu parça, tamo junto Lucas de Novo Lino Alagoza, aquele salve, meu parça, tamo junto, men Salvão pro meu parça Rony Underline Felipe, tamo junto, men, aquele salve Pedro Henrique de Saloá, no Pernambuco, só salvinho, tamo junto Rapaziada, então é isso, esses foram os salve de hoje Esse foi o voto dos inscritos número 57 Muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês que participou Um abençoado almoço a cada um de vocês Um abençoado final de domingo a cada um de vocês Uma semana abençoada a todos vocês Tamo junto, até amanhã, até o próximo vídeo Fica com Deus todo mundo, falou e fui! Here we go, making duly on, getting icy zone, flexing, mmm I've been swerving, make it trendy, we look sexy Hino에도 많은 시간 살 돈이, 섣불리 시작해서, 이제 밥 벌이 Rap style, 비슷해, 내 style, this track, 고마워, 네 관심은 빠순이 너, 주니의, 없는, 매일에는 정중해 은사드려 볼 일, 없어, we're calling me We, 국유, 마시기 전에 차린 정신